Oi, lindezas! Oi, lindões! Cadê vocês? Live de segunda-feira, live transmitida pelo Facebook, pelo meu perfil pessoal, Lindas Lindezas, aliás, pelo meu perfil pessoal Samyla Medeiros, tão acostumada a falar do ateliê que já virou extensão, já. Vamos chegando, agora é dia 5 de março, 13 horas e 50 minutos, resolvi entrar um pouquinho antes, porque hoje tem um monte de live incrível e eu não poderia atrapalhar a live das amigas, então entrei um pouquinho antes pra gente já fazer a introdução, pra todo mundo ir chegando, pra quando for as 14 horas a gente já partir pra alça. Toda segunda-feira a gente tem projeto, projeto especial, hoje o projeto é alças divertidas, né, são 4 alças, estamos na segunda e eu espero que vocês gostem. Oi, Joyce, Gisele, Débora, Bárbara, oi, Pepe, beijo, meu anjo, Adriana, Bárbara, sejam todos bem-vindos ao meu ateliê Lindas Lindezas. Eu sou a Samyla Medeiros e hoje vamos fazer uma alça linda, é incrível, eu tenho certeza que vocês vão amar. Trouxe uns pedacinhos de tecido pra mostrar pra vocês que é possível sim fazer o corte à mão. Deixa eu só beber uma água. Sejam todos bem-vindos. Quem puder ir compartilhando, pra que nós consigamos atingir o maior número de pessoas possíveis, teremos talvez um sorteio no final da live, então eu espero que vocês compartilhem bastante, pra ter bastante gente, pra que nós consigamos transmitir o máximo a informação, né? Dividir conhecimento pra multiplicar alegrias. Ai, obrigada, Regiane, oi, Cristina, sejam todas bem-vindas, muitos beijos pra vocês. Tô muito, muito feliz de estar com vocês. Meu pai, tá aí, tia? Tá sim, meu amor, chama ele no WhatsApp, que o papai tá aqui sim. O bebê tá te chamando, amor. Ó, gente, semana passada, segunda-feira passada, fizemos nossa primeira alça, né? Que é essa daqui, alça círculos, tá vendo? Eu até, eu completei depois ela, que a live acabou, né? Coloquei ela com um metro, tá vendo? Com uma alça bem bonita, uma alça articulada. Oi, Inês, beijos pra Portugal. Maria. Eu fiz assim, toda colorida, tá vendo, gente? Usando quatro tons, quatro cores. E fiz assim também, ó, um modelinho usando dois tons, branco e dourado. Muita gente me chamou, né, no decorrer dessa semana, pra falar a respeito da alça, porque na parte de trás, ó, ela é presa por rebite. Esse rebite, gente, não machuca, tá? Aqui no ombro, porque com o material Montana e o material Ipanema, todo material de microfibra, que tem o Aves de microfibra, ele é um material fofo, sabe? Ele é um material grosso, porém ele é fofo. Então, o rebite, ele fica quase que aderido ao material, ele não fica um alto relevo, ó, tá vendo? Se vocês olharem assim, ó. Ó. Ele fica na continuidade do material, ele não fica aquele negócio exposto. Então, não machuca o seu ombro, tá bom? Então, essa alça aqui, ó, gente, se vocês quiserem fazer, por favor, façam, né, gente? Vamos fazer muita alça pra fazer venda casada. O arquivo tá em PDF e tá em FMC, que é o formato de leitura, que é a leitura da ScanCut, ou ScanCut, ou ScanCut, falem como quiser, tá bom? Tá os dois formatos lá no arquivo do grupo Lindas Lindezas. Aqui nesse post da live eu deixei todas as informações e deixei também o link, é só você ir lá, já tem, tá escrito alça, círculo. E aí você tem os dois formatos, PDF e FMC. Ai, que pena, Bárbara, depois você assiste. Oi, Maga! Então, gente, ó, essa já tá disponível. A de hoje, assim que acabar a aula, eu vou lá e disponibilizo também os dois arquivos, tá bom? Hoje vamos fazer uma alça bem legal, que é uma alça que eu coloquei o nome de argolas, ó. São várias argolinhas que fica presa por um mosquetinho. Ai, que bom, Maga, eu quero ver a sua, viu? Gente, eles são de casa, tem um monte de gente que tem ScanCut em casa, que tem plotter de recorte e fala pra mim assim, Sander, tem mais de um ano que eu não uso. Eu nunca tirei da caixa. Gente, vamos colocar a máquina pra funcionar? Porque a máquina só dá retorno se a gente colocar a bichinha pra ficar ligada, né? Então, não se esqueça, tire a bichinha, vá mexer, vai aprender. YouTube tá aí, milhões de vídeos pra agregar a você. Então, vamos fazer alças. Começa por uma alça, que é mais simples, e aí depois você vai fazendo uma peça mais sofisticada, tá bom? Obrigada, Joyce, por compartilhar. Meninas, quem puder compartilhar, por favor, tá? Pra gente já dar início. Eu vou esperar só até chegar às 14 horas e a gente já começa a fazer, porque hoje eu não posso me alongar muito. Tem live da Patrícia Bueno com uma bolsa linda, toda recortada também na plotter de recorte. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, que bom, Maga, eu vou ficar ansiosa esperando. Parabéns, Valdores, que sua máquina, que sua companheira te agregue muito conhecimento, que traga muitas alegrias. Você viu o modelo que a Clara, na novela, vi sim, vai ser a quarta alça, que chama escama de peixe, tá bom? Eu vou fazer quatro modelos de alça. A primeira foi a alça círculo, essa segunda agora alça argola, a terceira vai ser a alça trapézio e a quarta escama de peixe, que é aquela que a Clara usou na novela, tá bom? Então, Mariana, eu tô ensinando mais ou menos como utilizar, eu já tô deixando os arquivos prontos, é só você colocar no pendrive, encaixar na sua máquina e pronto. Pede pro marido, chama o Leandro da LN Acessórios. Gente, ele tá com um preço muito abaixo, assim, de tudo que eu já vi, ele tá com uma promoção muito, muito incrível. Então, corre, não perde tempo, acessa www.lnacessorios.com ou então chama o Leandro LN aqui no Facebook, falando que a indicação minha tem mais um desconto, tá bom? Então, apesar de eu não ter. Eliana, eu vou mostrar hoje que você pode fazer mesmo sem ter a scan, isso foi uma coisa muito recorrente na aula passada, da segunda-feira passada. Muita gente falando assim, ai, que pena, eu não posso fazer porque eu não tenho. Gente, a plotter é uma ferramenta, ela facilita, mas se você não tem, você consegue fazer sim e eu vou mostrar. Sam, ela tem cupom de desconto pra comprarmos o balancinho? Michele, é só chamar o Cláudio Gaivota, da Starmac, e falar que é indicação minha e ele te dá um desconto. Não tem um cupom, mas é só você falar que é indicação e ele te dá um valor de desconto, tá bom? Todas as bolsas da novela, eu acho que foi a Sam que fez. Não, infelizmente, eu ainda não tô nesse nível. Mas se Deus quiser e ele me abençoar com muitas horas de estudo, eu tenho certeza que eu consigo e eu conseguindo, eu venho aqui, divido tudo com vocês, isso não é problema. Obrigada, Mariângela, precisa de suporte para a lâmina roxa. Soraya, chama o Leandro que ele tem, todos os materiais da Brother, tá bom? Só chamar o Leandro e fala com ele que ele tenha disponível pra você lâmina, suporte de lâmina, caneta, esteira, tudo isso ele tem, é só chamar e conversar com ele. Interessante poder fazer sem ela, vai poder sim, dá mais trabalho, né gente, você vai cortar elo por elo. A máquina, ela, de dois, três minutos, vocês vão ver, ela corta tudo e corta de uma forma muito perfeita. Com uma boa tesoura, com uma tesoura com uma ponta fina, com um corte legal, bem afiadinha, você consegue, tá bom? Vai demorar um tempo a mais, mas isso não nos impede, né? Quem faz fuchico, por exemplo, fica dias fazendo uns fuchiquinho e nem por isso deixa de ser tão lindo e uma arte tão perfeita. Então nós podemos também fazer alças de outras formas. Oi, Andréia, tudo bom? Boa tarde, comprei minhas cancantes, estou muito feliz, parabéns, Aline. Gente, eu fico tão feliz quando vocês falam pra mim que vocês estão comprando a industrial, a bordadeira, a máquina de corte, porque são ferramentas tão importantes, tão incríveis. Santi, admiro muito, aprendo muito com você. Beijos, Fátima. Gente, eu vou aproveitar, que já tem bastante gente, que todo mundo já chegou pra dar os avisos, né, da semana. Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, gente, é as minhas etiquetas acrílicas que acabaram de chegar, ó. Estas são as minhas, vai tá invertida, ó, vou deixar até assim, ó, pra vocês verem. Essas etiquetas acrílicas na cor preta, tá vendo? É porque ela é desse lado, tá vendo, gente? Da cor de brilho, mas eu tô virando ao avesso, porque aí vocês vêm minhas letras assim, certinho, ó, que é a minha Fênix com o SM. Tá vendo? Essas etiquetas em acrílico preto, ó, tem duas formas de furo. Assim, que é pra você fazer puxador de zíper, pra você fazer chaveiro, e assim, que é pra você fazer etiqueta, né, e você vem com rebite e prega ou costura, como você preferir. E tem as transparentes, que vocês já conhecem, né, que eu amo. As minhas etiquetas transparentes eu uso muito nos puxadores de zíper. Quase todas as minhas peças que tem puxador, eu uso etiqueta, assim, acrílica. E quem faz as minhas etiquetas é a Vera Guimarães. Ela me enviou hoje esse pacotinho da alegria. Então, caso você queira adquirir as suas etiquetas acrílicas, é só você chamar Vera Guimarães aqui no Facebook, tá? O nome da empresa é Etiquetas Duas Meninas, eles fazem gravação a laser. É muito legal, você pode escolher o tamanho, pode escolher o recorte. Eu amo etiqueta acrílica, eu acho que dá um super up, assim, dá um diferencial bem legal. Então, quem quiser, chama a velhinha, eu acho que ela não tá por aí. Oi, semana linda, ontem fiz uma carteira para o meu marido com soft color, ficou maravilhosa. Depois passa pra gente, Denise, pra gente admirar e servir de inspiração. É um baita investimento para agilizar a produção, ainda dá pra desenhar, desenvolver embalagens, tags, etiquetas, logo estarei. Priscila, a Scan é uma máquina muito completa, é uma máquina que ela tem, assim, a principal diferença da ScanCut para as outras máquinas plotters de recorte do mercado. Ela tem o scanner. O fato do scanner, gente, gente assim como eu, que não curte computador, tem a facilidade de recortar o seu molde ou de imprimir sua tag e escaneou, ela vai digitalizar a imagem. Isso facilita bastante, óbvio, que tem pessoas que gostam de trabalhar com Corel, com Photoshop, com o Canvas, que é o arquivo próprio da máquina. Eu, particularmente, gosto muito de fazer meus moldes à mão. Então, o que acontece? Eu faço o meu molde assim à mão e aí eu vou, escaneio esse molde, assim, ó, coloco ele na minha esteira azul, que é a esteira de papel, baixa aderência, vai escanear e vai digitalizar. E eu vou copiar essa imagem e vou recortar várias e várias vezes. Então, isso agiliza muito. Tem outras, né, gente? A Silhouette, tem a Camel 3, que é a última que saiu, tem a Cricut, tem várias máquinas, mas nenhuma tem o que a ScanCut 650 e 550 tem, que é o scanner. Tem o modelo DC200, que a Brother acabou de lançar, que é justamente um modelo sem o scanner. É um modelo que ficou bem baratinho, porque ele não tem nem os acessórios, nem o scanner, nem a tela, touchscreen. Então, óbvio, se você tira tudo que tem na máquina, ela fica barata. Eu, particularmente, recomendo a modelo 650, tá bom? Mas quem não quiser investir tanto e quiser, de repente, trabalhar com papel, a DC200 pode ser uma opção. Eu não gostei do que eles fizeram. Achei que eles empobreceram a máquina só pra deixar ela barata e isso não ajudou em nada quem vai trabalhar, porque a pessoa vai ter que comprar todos os acessórios e, no final das contas, vai gastar a mesma coisa. Ai, que bom, eu sim! Oi, Jô! Tudo bom, linda? Muito feliz de ter encontrado você. Sou fisioterapeuta e me encontrei na Costura Criativa. Eu também sou fisioterapeuta. Eu sou formada pela Uni9 e eu tenho especialização em UTI e autoatendimento. As minhas estão pra chegar. Obrigada, Aline! Veja a hora da minha bordadeira chegar. Adrela, você vai amar a bordadeira, gente. É uma ferramenta muito legal, gente. Muito, muito top. Prática, assim, ela é muito prática, é muito fácil de usar. Não precisa de uma esteira preta pra escanear? Ah, então, vamos falar sobre as cores das esteiras. Tem quatro cores de esteira. Tem a esteira rosa, não, tem a esteira azul, que é uma esteira de baixa aderência. Tem a esteira rosa, que agora saiu, praticamente eles não enviam e nem tem loja pra vender, que era uma média aderência. Tem a esteira roxa, que é esteira de alta aderência. E tem a esteira preta, que eles chamam de esteira para escanear. O que que é a esteira preta? A esteira preta, ela tem uma... Ela tem uma questão de visibilidade muito maior. Então, pequenos detalhes, quando a pessoa vai trabalhar, por exemplo, com papel, com um convite de casamento, que tem que ter cortes muito mínimos e a pessoa desenha tudo aquilo na mão, ela precisa escanear de uma forma mais precisa. E aí a esteira preta, ela proporciona esse tipo de scanner. Ela tem uma scanner integrada que enxerga imagens coloridas. E a scanner preta dá maior contraste. E ela tem uma questão do branco dela ser um branco meio gelo também. Não é a mesma cor branquinha do acetato das outras esteiras. E por isso, ela é tão incrível para escanear, tá bom? Mas, sinceramente, eu comprei a minha esteira de 30 por 60, que é a esteira gigante. E eu comprei ela na roxa, na standard, porque ela vai imprimir, ela vai cortar, ela vai escanear tudo na mesma esteira. Só não pode fazer a cagada que eu fiz, que eu sujei a minha esteira, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como fazer, como arrumar e etc. Se você tiver uma questão de, ah, eu preciso escanear de forma muito precisa, eu preciso de uma esteira muito limpa sempre. Aí, tudo bem, compra a preta e deixa reservada só para escanear. Mas, de forma prática, não tem a necessidade. Eu tenho uma P810, você também dá aulas para a bordadeira doméstica. Eu já fiz muitos vídeos, eu tenho uma NQ1430, que ela é aquele modelo maior com bastidor de 26x14. Vocês vão também... Tem muito vídeo meu falando sobre bordadeira, é só olhar no meu canal. Gente, quem não conhece, ainda vá lá no meu canal Lindas Lindezas by Samela Medeiros, tá bom? Ah, então, já falei da scan, das etiquetas, né? Deixa eu pegar aqui meu caderno. Já falei das esteiras. Vou falar para vocês agora, gente, vocês estão sabendo, vocês estão acompanhando as novidades da Personal Art? Vocês sabem, Personal Art é a minha parceira, assim, top Master Blaster. E essa semana, a Personal Art está com desconto de 15%, gente, em todas as ferragens, botão, mosquetão, rebite, tudo que é ferragem, você tem um desconto de 15% na ferragem. Você vai olhar no site, por exemplo, e vai estar lá, vamos supor, R$1. Você vai clicar no que você clicar, na hora que for para o seu carrinho, já vai colocar o desconto de 15%, tá bom? Então, é o valor que está no site, www.personalart.com.br Colocou no carrinho, aí ele muda o valor e dá o valor de 15%, tá bom? Para vocês não extrarem. Umas meninas me chamaram e falaram assim, Sam, mas no site está o mesmo preço. Não é. Você tem que clicar no item, coloca no carrinho, e depois quando você for olhar assim, ver carrinho, você vai ver que já está com desconto de 15%. Se você utilizar o cupom aqui do nosso canal, que é o cupom Lindas Lindezas, tudo junto e minúsculo, você tem mais 5% de desconto. E se você pagar em boleto, você tem mais 5% de desconto. Então, gente, as ferragens estão saindo com um valor assim, muito incrível, muito bom. Vá lá no site www.personalart.com.br e adquira as suas ferragens. Já deixa o seu ateliê já, né? Começo de ano, precisamos reabastecer o ateliê, porque não tem como o cliente chegar e você não ter o produto para fazer. Não adianta ter tecido se não tem ferragem, não adianta ter ferramenta se não tem tecido e assim, e vamos compartilhar, porque no final da live eu vou fazer um sorteio do tecido que eu vou utilizar aqui para fazer a alça hoje. Tem alguma diferença nas cores, Sâmela? Tem sim, Michelle. Tem praticamente duas cores que são usadas no Brasil, né? A verde e a cor de rosa. Tem pessoas, principalmente as meninas do artesanato, que usam muita cor de rosa para uma questão de gosto pessoal. Visivelmente falando, a cor que dá maior contraste depende da cor do material que você trabalha. A cor de rosa para o sintético tem um bom contraste, assim como o azul. A que tem o melhor contraste, ao meu ver, na minha opinião, é a base da We Are, que ele tem um tom mais ou menos Tiffany, que você, nossa, com o plástico fica muito perfeito o contraste, então fica muito fácil de você ver as linhas na parte de baixo e passar o seu cortador com precisão. Tá bom? É só entrar lá no site www.personalart.com.br e você conhece. Ó, então como eu disse, eu também, Bianca, eu gosto muito da verde. Vocês sabem, eu tenho uma base gigante de dois metros por um metro verde. Eu gosto muito, mas eu me rendi a base Tiffany da We Are. É a cor, assim, eu fiz um vídeo, eu fiquei tão boquiaberta que eu fiz um vídeo para mostrar como é incrível o contraste, como é muito, muito perfeita. Ó, eu peguei, mostrei para vocês a alça e como tinha gente falando assim, Samila, não dá para fazer a mão. O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, tecido Montana, tá vendo, ó, 1.4, fundo microfibra, cor azul marinho, boa tarde, Corina. Coloquei aqui, ó, o meu molde, vim com a minha caneta de marcação, se a Ivy tiver e puder colocar os links para mim, ó, caneta de marcação, tá vendo? E risquei todo o meu molde, tá, ó, risquei aqui o meu molde, vou pegar agora, ó, tesoura Comfort, tá vendo? Ou você pode usar tesoura Comfort, uma tesoura de ponta, assim, tá, gente? Ou você pode usar um estilete de precisão, esse aqui é o meu, da Toque Cree, tá vendo? Você pode usar das duas formas, cada um se adapta ao que quiser. Você pode colocar na base e aí vir e recortar com o seu estilete de precisão. Quem gosta de estilete, perfeito. Quem preferir, pode vir com uma tesourinha assim, ó, bem afiada, com a pontinha bem fininha, eu vou virar pra mim pra conseguir enxergar e aí eu já mostro pra vocês, ó. E aí você vem e recorta. O tecido montana, ele tem 1.4 de gramatura, porém, ele é um tecido extremamente macio, então você consegue, sem problema nenhum, realizar os cortes. Sempre coloca, ó, tesoura reta, tá? Não corta com a tesoura de lado pra lá e pra cá, não, porque senão a sua borda do seu tecido, óbvio, vai ficar torta. Então, tesoura reta, eu deixo a tesoura fixa e o que se movimenta é o meu tecido e aí você corta. Momento de tensão, eu sou péssima com tesoura, ó, tá vendo? E aí ficou aqui o recorte certinho. Samyla, e a área central? A área central você pode vir com o estilete, eu vou fazer aqui com o estilete pra vocês verem. Ó. Eu particularmente gosto do estilete só pra trabalho muito pequenininho. Deixa eu ver se abriu, se recortou todas as partezinhas. Aqui, todas as pontinhas. e a última pontinha aqui. Pronto. Ou, ó, tá vendo, ó, recortou aqui no meio. Ou você pode fazer isso também se você não tiver estilete, ó. Faz um pique, abre ali, ó, enfia a tesoura aqui dentro e aí você vem de tesoura. Entra a tesoura. Momento tenso, né? O único momento que eu fico em silêncio é quando eu tô recortando as coisas, gente. Aqui. Só tirar esse pedacinho. Pronto. Pronto. Fica aí, estilete. Não vai cair não, fio. Eu sei que essa ponta cair em cima de mim vai me machucar. Ó. Então, tá aqui cortado bonitinho cada elo que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui, ó. E ele vai ficar um elo perfeito. Esse aqui foi no tecido Montana. Então, pra quem diz que não dá pra fazer, dá sim senhor pra fazer. Dá mais trabalho. Vocês viram, né? Fiz a mesma coisa, ó, no tecido Shine que é esse tecido lindo. Gente, não é glitter, tá? Que tem aqui, é um brocado. Sabe aquelas pedrinhas de aquário bem fininhas? É tipo aquilo. É um monte de resina que foi colocada uma sobre a outra. Ó, e por isso que fica com esse relevo. E elas são tipo transparentes, então elas refletem a luz e por isso brilha. Tá? Ela reflete a luz. Então, se você deixa tipo no escuro, ela não reflete. Como aqui tá extremamente, ó, iluminado, acaba refletindo a minha luz dali da lâmpada. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Fundo, Spam, 08, tá vendo? O que que eu vou fazer? Esse aqui eu consigo dobrar, eu vou cortar as duas bases aqui. Risquei do mesmo jeito, tá, gente? Sem depressão, dá pra fazer. Ó, risquei aqui, ó. Cortei as duas bases, tá vendo? Agora eu vou juntar uma com a outra aqui embaixo. Deixa eu só recortar aqui o contorno pra mim saber onde tá o meio, que aí eu vou mostrar como dá pra cortar a parte central. De uma forma facinho pra ficar as duas partes centrais iguais. Deixa eu recortar aqui o contorno. Aqui. Esse molde em PDF você vai achar lá no grupo Lindas Lindezas. Quem fez pra mim, gente, foi a incrível Top Melissa Holtz. Ela que tá fazendo esses moldes pra mim. Eu não sou a pessoa mais indicada pra fazer moldes essas coisas. Eu não curto o computador. Então é ela que faz esses moldes pra mim. Eu disponibilizo pra vocês. Travou, gente? Fala pra mim, Bi. Ó, eu dobro no meio, tá vendo? Aqui bonitinho, ó. Encontrei um meio com um meio. E aí eu vou dobrar de novo no meio, ó. Ó, dobrei. Aqui. E agora eu vou cortar. Ó, eu corto esta marca aqui, ó. E aí, consequentemente, vai sair nas quatro pontos. Aqui. Se vocês compartilharem bastante, então, já que vocês estão falando da tesoura, em vez de sortear o sintético, eu sorteio a tesoura. Mas tem que chamar todo mundo, gente. Minhas lives, eu sempre esqueço de pedir e aí depois todo mundo, ó. E aí, quando você abrir, tá vendo? Vai estar cortado os dois lados idênticos. Aqui, esse meu aqui, parte de cima, ficou meio onduladinho. Então, ou você corta individual, um por um, abrindo com estilete, com tesoura de precisão, ou você corta assim. O fundo span, ele deixa a peça bem resistente, por isso que eu vou estar utilizando ele junto com o Montana. E também, eu vou colocar um mosquetinho aqui de um e meio, ou seja, não é pra uma bolsa que vai levar 490 quilos. É uma bolsa pra uma bolsa lateral, pra uma bolsa transversal, pra uma carteira, que você vai levar pouquinha coisa. É uma alça decorativa, tá, gente? Não é uma alça pra mala de viagem. Ó, aí vai ficar assim. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, fecha um anelzinho desse, vai vir com o outro anelzinho, passar por dentro, fecha o outro anel, e você vai ficar com as suas argolinhas desse jeito. E aí, você vai fazer sua alça de forma total, assim, tá vendo? E vai ficar desse jeito. Então, dá pra cortar a mão, tá bom? Vamos falar, primeiro ponto, já foi desmistificado, todo mundo vai conseguir fazer cortando a mão. Agora, vamos cortar na scan, que eu quero mostrar pra vocês a máquina. Compartilhei já no começo e agora de novo. Obrigada, lindona. Vou virar vocês pra máquina, ó, gente, pra mostrar. Deixa eu levantar vocês primeiro. Tem um negócio aqui que tá me travando, deixa eu ver o que tá travando aqui. Eu acho muito bonito a mistura de fosco com brilho, Pathy. Ó, vamos descer vocês agora e virar. Ó, essa aqui é a scan cut. Esse modelo, gente, é o modelo 650. Qual a diferença desse modelo, 650? Porque ele tem a... Ele escaneia e ele corta a esteira gigante da Brod, que é a esteira de 30 por 60. Ó, é assim que vocês vão baixar o arquivo. Ih, tem um brilho aqui, o que que é isso? Sai, brilho. Brilho, sai. Ó, vocês vão baixar, vocês colocam tamanho real ou sem margem e aí você vai imprimir, ó, vai ter as medidas, tá vendo, da sua argolinha bonitinha. Você vai recortar e riscar o seu tecido. Se você quiser, aqui tem uma base de referência, ó, pra você ver se tá certinho. que é de 3 por 3. Então, lembra, quando for imprimir, você vai colocar lá sem margem, tá? Ou então em tamanho real. A base que vem junto com a escancante, ó, gente, é esse o tamanho dela. 30 centímetros por 30 centímetros, ó. Tá vendo? E a base gigante é essa daqui, ó, de 60 centímetros de comprimento por 30 de altura. Olha o que eu fiz na minha base. Por que que eu fiz isso? Porque eu esqueci de colocar a película protetora e aí eu sujei a minha base. Então, nunca esqueçam de colocar a película protetora, tá, gente? Já coloquei aqui, ó, os arquivos, já fiz os arquivos na, no Canvas. Vou ligar, colocar meu pendrive aqui na lateral dela. Liguei a máquina só na energia, ou seja, com o arquivo ali, gente, você pode cortar onde você quiser, na feira. Ah, eu quero vender, e aí o meu cliente vai escolher o tecido, eu vou cortar na hora pra ele, e ele vai achar super, eu tenho certeza. Aqui, vou iniciar, ali bonitinho, ela tá ligando. Oi, meninas que estão chegando agora, tudo bom? Sejam bem-vindas ao meu ateliê Lindas Lindezas. Eu sou a Samyla Medeiros e a gente tá fazendo alças divertidas. Na ScanCut, ó, gente, você tem uma lâmina de corte. Essa daqui é a corte profundo e a azul é a corte padrão. Eu sempre utilizo a corte profundo. Como você faz pra saber quanto, ó, toda vez que você roda a lâmina, ela coloca, ela expõe ali a lâmina. E tem uma graduação aqui, ó, de zero, aqui, ó, até doze. Tá vendo? Então, quanto maior a graduação, mais vai expor essa lâmina. Você tem que fazer um teste pra descobrir qual que é o corte. Tá vendo? Eu já fiz. Deixa eu recusar isso aqui que tá alguém chato me ligando. Voltou, gente? Ó, eu fiz o teste de corte. Verifiquei se tá cortando, o meu tecido montana sem cortar a base. Corte feito. Como você faz esse corte? Você coloca no 1, por exemplo, e manda cortar. E aí, testa. Vê se cortou. Ah, não cortou, só marcou. Vai pro 2, vai pro 3. E assim você vai indo até você descobrir o quanto que você precisa de graduação. Dessa forma, você vai ter uma precisão e não vai estragar a sua base. Você tem que fazer um estudo de corte. Toda vez que eu faço um estudo de corte, ó, eu pego um pedaço do meu tecido, tá vendo? Ó, tipo aqui, ó, montana. E eu coloco, ó, montana 1.4. Ali, pressão 6, graduação da lâmina 10.1, tecido caribe, lâmina 4,25, pressão 5, aqui, lâmina roxa. Aqui, ó, o shine, lâmina 4,75, pressão 5, lâmina roxa. E eu vou juntando esses pedacinhos, então, na próxima vez que eu for cortar o montana, eu não preciso fazer um novo teste, porque eu já sei que a graduação é essa, tá bom? Então, é por isso que vamos fazer. Então, vamos cortar primeiro aqui o montana. Ó, eu tô aqui com a esteira padrão de 30 por 30, tecido montana, pressão 6. Onde você vai descobrir a pressão da sua scan? Você vem aqui na chavinha, vai abaixar aqui, pressão. Pressão de recorte tá aqui, e aí você vai colocar no que eu já determinei que é o 6. Tá bom? Pra testar é aqui, ó, testar, aí você escolhe, eu sempre escolho o quadradinho, define, e aí você coloca ali o quadradinho, por exemplo, ok, e manda recortar. Quando ficar aqui verde, é porque ele tá sem esteira, então ele não vai ficar verde. Quando você mandar recortar, vai acender a luz verde, aí você vai fazer no teste até descobrir. Como eu já deixei tudo pronto, eu já vou vir direto aqui, ó, no meu pendrive. Dados salvos, aqui, e vou pegar a minha esteira, aqui, ó, argola 2, ó. Esteira de 30 por 30, já tá todos os meus arquivos ali. ok. Bonitinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou escanear. Então, eu vou vir aqui, ó, e escanear pra mim saber se tá certinho o meu tecido na minha área. Deixa eu só guardar tudo isso aqui. Ajeitar as coisas. Então, a minha lâmina tem que ser no 10.1, ó, levo até o final, expulso toda a lâmina. Aí, eu volto e coloco ela aqui na graduação de 10.1. abro aqui, ó, a tampinha, coloco a lâmina, ó, travo ela ali bonitinha, venho com a minha esteira, coloco aqui, ó, ela tem duas entradas. Então, é só você encaixar e aperta aqui, ó, pra ela puxar. Ela puxou ali bonitinho, deixa eu só tirar ali a parte de trás, porque ela vai puxar essa esteira lá pra parte de trás. Não pode ter nada pra impedir essa esteira de andar. Vamos escanear. Ficou verde, ó. Sempre máquina da Brody ficou verde, você aperta, ela vai funcionar. É bem facinho mexer na máquina, é uma máquina toda autoexplicativa, então ela fala o que ela tá fazendo pra você não ficar assurtado, ó. Tá vendo, ó, ela vai até lá atrás e aí ela volta. E eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, senão vocês não vão enxergar é nada. Ó, e ali tá os meus recortes, tá vendo? Se eu quisesse mover, eu poderia mover, ó, tá vendo esses buraquinhos brancos, ó? É os buraquinhos que eu fiz o teste de recorte. Então, vamos supor que tivesse aqui, ó, essa parte tivesse em cima. Eu clico e arrasto e coloco ele fora pra ficar assim, ó, tudo dentro do tecido. Então, eu consigo reaproveitar vários pedaços de tecido pra prender na pranja. Tem que colocar alguma coisa pra prender? Dani, não, ela já é adesiva. O que que eu fiz aqui, ó, ela já vem adesiva, tá vendo? Eu peguei o direito do tecido Montana, que é lisinho, virei ele pra baixo, vim aqui com a minha espátula, ó, e prendi direitinho o meu Montana pra ele não ficar com bolha, pra ele ficar bem estável. Desta forma, você não corre o risco de ficar uma bolha e não recortar direito, tá bom? Então, aqui já tá tudo certo a minha imagem, eu vou dar ok e vou mandar recortar. Ele vai falar pra mim, ó, seis minutos é o recorte, ficou verde, eu dou play. E aí, ele vai cortar tudo ali, ó. Tá vendo? Corta tricoline, corta feltro, corta EVA, corta acetato, ima, corta de um tudo, gente, a especificação dela é abaixo de 2.0 recorte, lembrando que você tem que fazer o teste de graduação, tanto da lâmina quanto da pressão. Uma amiga disse que tinha que preparar o tecido ou o feltro, fiquei preocupada, tinha que fazer no sintético também. Não, o sintético ele já é bem estável. O que acontece? O feltro do Brasil é um feltro mole e por conta disso algumas pessoas gostam de colocar, coloca o feltro em cima da esteira e vem com um contact e cola por cima. Dessa forma, na hora que a lâmina anda, ela não arrasta o feltro. Tem vários vídeos na internet pra pegar, pra ensinar a mexer com o feltro de forma específica. Como eu não trabalho com o feltro, eu não sei alguns macetezinhos, mas eu sei que é isso. Cola o feltro, depois você vem e põe uma camada de contact pra ele ficar bem preso. Tá? O tricoline, gente, eu recomendo que você use na esteira cor de rosa, tá? Não nessa roxa, porque ela é muito adesiva. Então, o que acontece às vezes? Ele acaba adesivando o tecido. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ela tá na configuração, gente, da máquina, ou seja, configuração de 30 por 30, que é o tamanho da esteira. Eu vou colocar pra vocês, eu montei ali o tecido Shine. O tecido Shine, enquanto ela corta, eu vou mostrando pra vocês, ó. É um tecido que ele tem fundo de span, tá vendo que é fundo peludinho, e a frente, ele tem relevo. Eu sempre recomendo que você use o direito, virado, pra baixo. Só que o que acontece? Por conta deste relevo, ele não adere bem à base. Então, você tem que acabar colocando o avesso virado pra baixo. Colocou, deixa eu tirar aqui a película de proteção. Ó, colocou ele virado pra baixo, vem com a sua espátula, aderindo bem, fazendo bem o recorte pra ele aderir aqui. O que que aconteceu nessa minha base? Eu não coloquei, normalmente, quando você compra, vem uma película, peraí, deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, vem essa película aqui, tá vendo? É uma película transparente. A esteira já é adesiva, tá, gente? Mas aí, o que que você faz, ó? Você compra essa película, já vem duas dessas, junto com a máquina, pra esteira pequena. Eu fui, comprei a esteira grande e esqueci da película. E tasquei o meu tecido lá. E aí, sujou dessa forma. Se tivesse com a película, o que que eu faria? Eu vim aqui e tirava a minha película. E a minha esteira estaria perfeita, estaria preservada, bonitinha, limpinha. Como eu fui topeira, eu acabei sujando aqui a minha esteira. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cobrir, com fita crepe, aqui as laterais, vim com o removedor de cola e limpar toda a minha esteira, tirar toda essa cola e essa sujeira da minha esteira e depois passar um spray adesivo. E aí, vai ficar assim de novo. Adesiva, tá vendo? Você pode usar, inclusive, o spray da Tec Bond, ó, de cola reposicionável, que fica muito bom. é só você cobre essas áreas aqui de marcação, ó, pra você não fazer caquinha. Pega uma fita crepe, cobre tudo e passa o spray. Mas o principal, o que eu mais recomendo, é você comprar já a lâmina, a película de proteção. Nossa, Dani, eu tava tão feliz quando eu peguei a esteira que eu falei assim, ah, eu vou cortar, vocês sabem, né, eu cortei toda a carteira IV, que é essa carteira aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês, eu cortei ela inteira na minha esteira gigante. Então, o que aconteceu? Eu queria muito cortar, gente, foi quase que uma realização de um sonho. E aí, por conta disso, eu esqueci de cobrir, foi ainda, depois que saiu, tá vendo os recortes aqui, tipo, do espelho, da moldura, tudo, ó, que é esse espelho, aí sujou a esteira, mas não tem problema, depois eu dou um jeito. Gente, a Ivy acabou de chegar, Ivy, coloca pra mim, por favor, os links do Montanas, o Marinho, e o link do Shine, que é esse tecido incrível, gente, 0.8, costura na doméstica, super tranquilo, tá? É, fundo Spam, que é um fundo que dá pra você fazer o corte seco, que ele fica bem bonito, não fica com fiapo, enquanto isso, a minha, a máquina tá ali, cortando, ó, ela mostra que daqui um minuto já vai tá pronto, e aí eu deixo ela cortar aí do jeito que ela quiser. Eu quero mostrar pra vocês, gente, a questão da configuração pra você utilizar a esteira gigante, a esteira de 30 por 60. todos esses tecidos, gente, ó, a tesoura Comfort, você acha lá na personal, a queridinha das artesãs, com um preço muito incrível, o estilete de precisão, que ajuda muito, 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 ó, que tem uma lâmina muito perfeita, da Toque Cree, sempre guarda ele assim, tá? Pra você não se machucar. A caneta de grafite, que eu uso pra sintético, tudo da Toque Cree, ó, tudo da personal art. Aqui, ó, desenho concluído, ok, eu vou tirar a minha esteira, se vocês notarem, ó, ela tá toda riscadinha ali, e agora eu vou, deixa eu ir pra ela pra trás, e tirar aqui o meu tecido. Ó, a precisão do corte, gente, tem que sair perfeito, você não tem que destacar o seu tecido sintético, se você tiver que destacar, é porque você cortou errado, você programou errado, aí vai sair assim, você pode usar, por exemplo, essa parte, gente, pra fazer uma frente de uma carteira, tá? Você coloca um outro tecido aqui de fundo, aqui bonitinho, e usa o tecido vazado. Então, tem várias possibilidades pra você usar tanto a parte, o negativo, quanto o positivo do recorte. E agora, eu vou tirar aqui, ó, todos os meus elos cortadinhos, perfeitinhos, ó. Enquanto, daqui a pouco eu tiro aqui os elos, eu vou colocar, enquanto isso, a esteira gigante pra já recortar. Na esteira gigante, eu vou usar o shine. Eu já fiz aqui o teste, né, vamos lá. Pressão 5, deixa eu sair daqui. Vamos pegar aqui. Dados salvos, pendrive, vou pegar aqui as argolas na base gigante, já tá ali as argolas. chavinha de ferramenta, vou virar aqui, deixa eu trazer vocês, que eu acho que vocês não estão vendo nada. Dá pra aproveitar 100%, gente, é só saber usar a criatividade, ó. Aqui tá falando que é pressão 5, então, vou vir aqui na pressão e pôr 5. Ok. Agora, gente, aqui, tá vendo que o arquivo tá na base gigante? Tá vendo que aqui essa parte tá preta? Porque eu não configurei a minha máquina pra ela ler as ceras gigantes. Como você configura? vem na chavinha de fenda e aqui, ó, área de recorte. Tá vendo? 12 por 12 polegadas, né, que é o 30 por 30 centímetros nosso. Você clica aqui em 12 por 24, ela já vai mostrar e você dá ok. E aí, já aparece, tá vendo? Deste jeitinho. Por que que você separou, Samina? Por que você não colocou tudo na mesma base? Porque são materiais diferentes, né, gente? Então, não tem como você pegar e cortar tudo de uma vez só. ó, por exemplo, agora eu tenho que sair aqui do 10.1 e vir pro 4.75, ó. Levo a lâmina até o final e volto aqui 4.75. Coloquei ali bonitinho, quase no 5. Coloco ela lá, travo. Vou colocar agora, gente, a minha bancada, que é a minha máquina, de lado. porque eu preciso de um espaço pra correr pra lá e pra cá essa base. Venho aqui, ó, com a minha base gigante, ela tá preparada. Coloco aqui, vou pedir pra ela puxar. Puxou. Vou... Deixa eu tirar vocês da base. Vamos lá, vamos escanear agora. Já escolhi ali meu arquivo, ó. Aqui tá os bonitinhos. Escanear, ó. Bem facinho de vocês entenderem, ó. Escanear a folha adesiva e mostrar com plano de fundo. Coloque os materiais a escanear na folha adesiva e ajuste-a na máquina. Pressione o botão iniciar para escanear. Ela diz o que você tem que fazer. Você fez tudo isso que ela tá mandando? Você viu o botão verde? Você aperta. E aí, ó, ela vai puxar ali. Deixa eu tirar aqui as coisas pra não bater. E ela tá escaneando, ó, tudo. Meninas, vamos compartilhar pra chamar todo mundo pra gente fazer a montagem da nossa alça e vocês terem sorteio. Ó, escaneou. Vou trazer aqui pra vocês verem. Ó, eu deixei um buraco aqui justamente pra vocês verem e pra mim fazer esse ajuste agora. Trazer vocês aqui bem pertinho, ó, pra vocês enxergarem, ó. Tá vendo que tá tudo dentro, ó, dos espaços? Tá vendo, ó? Todos os elos tem que tá dentro. Se não tiver dentro é só você mover o elo. Você clica nele, ó, e move ele pra onde você quiser até ele ficar dentro da sua folha. Ó, tá vendo? Tá ali bonitinho, tá dentro da folha. Ok, você não pode ter elo assim, né, ó. Senão, não vai cortar, vai cortar a esteira. Então, escanear é algo muito importante. Tá vendo, ó? Aqui, por exemplo, eu coloquei junto. Aqui a pessoa tá tremendo demais o celular na mão. Ó. Vou voltar aqui só porque eu acabei mexendo e eu não... Deixa eu fazer assim. Vou vir aqui e vou mexer de pontinho em pontinho. Aí eu consigo. Pronto, ó. Ó. Vou dar um zoom bem grandão pra me enxergar se tá tudo certinho. Ó, tá dentro. Não tá comendo nada. Não, tá tudo certo. Tá comendo ainda aqui, ó. Tá comendo esse lado, ó. Trazer ele pra cá. Tá ok agora. Venho aqui do ok. Tá vendo? Vou ver a parte de baixo. Se tá tudo certo, ó, tá tudo certo. Ok, tá tudo certo. Vamos pôr pra recortar. Ele vai processar, mostrou pra mim o que vai recortar e eu dou play. Aí ele vai puxar e vai fazer o recorte. Só dá espaço, tá, gente? Deixa eu até mover minha escama pra cá. Pra esteira conseguir, ó, se movimentar sem bater em nada, sem fazer nada. Sabe o que eu acabei de ver? O post da mala tem... O post da mala tem 495. Ué, gente, já tá quase batendo. Lembrando que a mala, ó, esta linda mala aqui, ó. Tá vendo? O ateliê de rodinha. Eu vou ensinar na sexta-feira, agora, sexta-feira, se tiver mais de 500 compartilhamentos. Então, vão lá, compartilhe, que já tá quase dando os compartilhamentos. Enquanto ele tá fazendo isso, né, vamos tirar os elos dali, da esteira menor? Vamos trazer vocês pra cá pra mim tirar meus elos dali. Peraí que eu já vejo as mensagens de vocês, eu só vou tirar aqui todos os elos. Ó, pronto. Elos tirados aqui. Tem mais dois. Eu tinha dois pedaços de montano, gente, por isso que saiu destacado assim, tá? Prontinho, ó, a outra parte aqui, os dois negativos, né? Os cortes perfeitinhos, sem aresta, sem rebarba, de forma super rápida. Se você não quiser machucar a lateral, igual eu tô fazendo, você pode ir passando a espátula. tirar aqui agora os miolos. Poderia ter colocado o shine aqui em cima e recortar? Poderia, mas é porque eu queria mostrar pra vocês. Ih, nem deu tempo. Já tá acabando aqui. Venha pra frente, filho, que eu preciso de espaço. Então, eu poderia usar a mesma base, tá, gente? Eu gosto, eu queria mostrar a base gigante, porque é uma opção pra quem quer trabalhar com uma área maior. A área, às vezes, de 30 por 30, pra você fazer um recorte de uma bolsa ou recorte total de uma carteira é insuficiente. Então, por isso que a base de 30 por 60 é bem legal. Ó, tá vendo? Essa daqui tá suja, mas tá com a película. Depois eu tiro a película e a minha esteira vai tá perfeita, sem sujeira nenhuma. Essa sujeira não atrapalha em nada na questão funcional da máquina. O que ela atrapalha é na questão estética. Então, você não precisa se preocupar. Quase terminando, quase limpando aqui a esteira toda. Bem facinho, bem tranquilo. É uma coisa que você pode colocar até o filho pra ir fazendo enquanto você vai fazer na bolsa. Você dá uma função pra criançada dentro de casa, né? Porque não tem nada cortante aqui. É só uma espátula. Ó, terminou. Você vem aqui, coloca a película de proteção e a sua esteira tá guardadinha, tá prontinha pra próxima. Vou pegar todos esses elos aqui, ó. Esses elos, gente, se você quiser furar ele no meio e colocar um atrás do outro e fazer tipo uma pulseirinha dada pra fazer mil coisas. Basta a criatividade de vocês mandarem, ó. Aí fica todos os buraquinhos centrais. E aqui, ó, tá os meus elos perfeitos, cortados no Montana com perfeição. A película protetora tem específica para esteira 30 por 60? Eu não sei dizer se tem específica, mas se não tiver específica é só a gente usar a criatividade, né? E aí você compra duas dessa daqui, ó, de 30 por 30 e cola uma do ladinho da outra. E aí você vai ter uma 30 por 60. E ele tá aqui, ó, cortando o Shine. Falta um minuto, ó, pra acabar. Já tá quase no fim. Vamos deixar ele terminar. Gente, tecnologia, gente, é tudo. Eu amo, sou muito, muito fã, vocês sabem. Adoro uma ferramenta. Amo um facilitador. Vou colocar aqui a canetinha, ó, que é um suporte. Ó, já terminou tudo aqui. Vou tirar a esteira. Colocar ela pra lá. Fechar você aqui, bonita. Você vai ficar ali agora. Já terminei todas as minhas ações. Vou desligar a máquina, que eu não preciso mais estar com ela ligada. E vou tirar agora o Shine. Vem tirando tudo. Ó, o corte tá perfeitinho, então eu não vou destacar o que vai prejudicar a borda da minha peça, ó. Você tem que destacar e ele tem que sair assim, ó. 100% certinho. Dá pra usar conta com película protetora, mas... Peraí. Contact? Dá também. Só que o Contact, sinceramente, ele não tem a mesma aderência do que essa película protetora da Brother. Mas tem muita gente que acaba utilizando, principalmente quem mora no interior e não tem como até comprar a película, até chegar e fazer tudo isso, acaba usando o Contact, ó. Aqui, ó, cortado bonitinho. Ó, como eu disse, ó, tá vendo que marca aqui, ó? Porque é spam o fundo, então acaba marcando. E vamos tirando os elos. Aqui. Essa daqui, como eu disse pra vocês, eu passei a cola spray da Tecbond pra ela ficar mais adesiva, porque eu tava achando que ela tava pouco adesiva. Ela adesiva, gente, mas o avesso, ó, não fica colando, tá bom, ó? Ela fica adesiva só na esteira. Não é pra colar pra todo sempre, né? Pra você colar e retirar. E aqui eu vou tirar tudo, depois eu tiro os centros ali pra gente já montar a nossa alça, pra não prolongar muito, pra mim não atrapalhar a live das meninas. Tem live da Cátia agora, né, às três horas, e tem live da Pathy, da Patrícia Bueno, às quatro. Que vai fazer uma bolsa linda, incrível também, toda recortada na scan. Todo mundo apaixonado por essa ferramenta, gente. tira tudo. Vem aqui, filho. Imagina o tempo que eu ia levar cortando, gente, todos esses elos à mão. Um a um. Ia ser uma coisa de louco e a minha habilidade, com certeza, não ia dar certo. Mas, quem tiver um pouquinho de paciência, pode fazer. Coloquei a película protetora, depois eu tiro os miolos ali, pra gente não se estender muito, tá bom? Deixa eu virar pra cá. Voltei! Deixa eu abaixar vocês, pra eu voltar a sentar. Gente, é muito legal, né? É muito, muito prática. É uma coisa, assim, incrível. Eu amo. Eu amo muito, muito a facilidade da máquina de corte. Então, eu vou pegar agora, ó, dois mosquetinhos, que na verdade chama mosquetão, né? Ó, de um centímetro e meio, tá vendo? Você encontra também na Personal Art. Eu cortei uma tirinha aqui, ó, de um e meio centímetro. O que você vai fazer? Você vai escolher o seu elo que você vai iniciar. Deixa eu pegar, tá aqui, ó. Ó, mosquetinho, tá vendo? Eu vou iniciar, por exemplo, pelo Montana. Vou dobrar ele aqui e enfiar ele aqui dentro. Ó. E aí, eu nem preciso prender ele com o rebite. E vai ficar assim, tá vendo? Tá vendo? É live tipicadinha. ó, agora você vai contrastando, ó. Coloca um brilhante e um fosco. Ou você pode colocar todo o fosco, ó. Enfia ele, ó, tá vendo? No meio do outro e abraça, ó. Tá vendo? E aí vai fazendo, ó. Agora, trabalhinho de criança. Essa alça, como eu disse, se você quiser um pra colocar numa bolsa que vai levar mais peso, que vai... Usa tudo montando. Eu tô colocando aqui o... O shine, que é 0.8, gente, porque eu tô fazendo pra uma bolsa que é quase uma carteira, não vai nada dentro dela. Então, por isso, eu consigo utilizar o tecido 0.8. Mas se você tiver com uma carteira ou com uma bolsa que vai muito peso, usa só o Montana, usa o Ipanema, o Soft Color, tecidos que têm uma maior gramatura. Tá bom? Então, o que é corte seco? O corte seco é um corte que você não precisa dar acabamento. Esse é um corte seco, tá vendo? Eu só cortei. Se eu tivesse que cortar e fazer uma dobra aqui pra dentro, um virado, aí não seria corte seco, seria corte com virado. Tá? Não precisa colar porque elas ficam encaixadas, os elos dela, não solta. Não tem como você soltar o elo, por mais que você vire, fica perfeitinho, ó. Ó, nada mais é que ela fica transpassada. Tá vendo? Ó, você transpassa ali dentro do buraco, e sobe. E aí você vai fazendo isso todo de fora a fora. Tá vendo? Com todos os seus elos. Não precisa, essa não precisa rebite, não precisa colar. Aliás, essa vai usar só um rebite no final pra colocar o outro mosquetinho. Tá vendo? Ó, mas é muito facinho pra você fazer. Pega aquele monte de restinho, sabe? Aqueles pedaços de montana, e aí você vai juntando, chega uma hora, você escaneia todos eles e recorta todos eles. Igual a gente, o pessoal que faz patchwork, deixa todos os pedacinhos cortados, de quatro por quatro, de seis por seis. Então, a mesma coisa aqui. Você deixa todos cortados, e aí um belo dia você pega o seu filho, que não tá fazendo nada, e põe ele pra montar. E aí você só vai encaixando, aí vai ficando essa alça, só que alça bonita. Ó. Tá vendo? Lembrando, ó, um e meio, por quê? Porque é pra uma carteira, porque é pra uma coisa pequena. Se eu colocasse aqui um mosquetinho de quatro centímetros, óbvio que não teria como, porque seria quatro centímetros é pra uma bolsa que vai peso. Um centímetro e meio, a gente fala entre um, um centímetro e meio pra carteira, de um centímetro e meio a dois, pra bolsa transversal pequena, de dois a três centímetros pra bolsa de ombro pequena, e de três a quatro centímetros pra bolsa que vai muito peso, e de quatro a cinco pra mala. Então, tem um padrão. Vai que dá certo. O quê, minha linda? Essa alça são show, valoriza muito. Gente, você faz venda casada, tá bom? Alguém me marca pra eu poder ver as outras meninas da próxima? Denise, e toda segunda-feira, agora, teremos alças divertidas. Depois do projeto Alças Divertidas, eu vou ensinar a fazer o corte de segurador de alça, sabe? Suporte de alça, aquele corte daquelas que tem uns em formato de coração, tem em formato de triângulo, de meia lua, eu vou tá mostrando e disponibilizando sempre os arquivos pra vocês. É muito facinho fazer, agora eu consigo até ir lendo vocês e montando aqui. Deixa eu montar tudo. Ah, essa alça não vai regulador. Alças que não vão regulador, gente, elas têm uma medida padrão na indústria que é um metro de alça. Então, você tira o mosquetinho, ó, tá vendo? Você começa a contar a partir daqui até o último elo, tem que dar um metro. Se der um metro, vai servir na pessoa alta, vai servir na pessoa baixa, vai servir na pessoa gordinha, na pessoa magrinha e não vai precisar de regulador. Tá bom? Eu tenho um cinto com essa técnica. Pode fazer um de cada coisa. Pode fazer cinto, pode fazer alça, pode fazer pulseira, pode fazer, sabe, gargantilha. Você pode usar em várias coisas, gente. Eu tô mostrando numa alça porque o nosso mundo é das bolsas. Mas quem quiser fazer um cinto inteiro com a mesma técnica, dá super certo. Quem quiser fazer uma pulseira assim, ó, tá vendo, ó? E aí você coloca poucos elos e prende um mosquetinho no outro aqui, já vai dar certo. Se você quiser fazer uma gargantilha, um colar, tá vendo, ó, todo trabalhado, ou você trabalha com roupa e você quer fazer um trabalho na roupa, uma aplicação na roupa, dá certo também. É tudo questão de aproveitamento da ideia. Adorei. Vai ter scan também? Aonde, minha linda? Onde posso assistir a live da Kátia Gomes, gente? Lá no perfil dela, Kátia Gomes, tá bom? Vai ser agora, deixa eu ver se eu já... Daqui uns oito minutinhos. Kátia, eu tô terminando, eu juro. Gente, tem muitas possibilidades, fica muito bonito e é muito fácil de fazer. Alça na blusa, fica show, gente, fica show em tanta coisa, já fiz esse trabalho, a mão, com EVA, sabe? E aí você faz todo um trançado e você consegue colocar em borda de mesa, de aniversário, de festa, de 15 anos, e aí você coloca assim na lateral da mesa. Fica bem legal, fica bem bonito, sofisticado, luxuoso. Quando chegar atrasado, mas depois eu assisto toda. Amando suas aulas. Gente, todas as minhas aulas, agora vocês vão ter live comigo duas vezes na semana. Segunda-feira vão ser projetos. Por exemplo, agora estamos no projeto Alças Divertidas e depois vamos passar pro projeto Segurador de Alças. Sempre vai ser projeto. Aulas curtas, porque eu não consigo, vocês sabem, aulas cumpridas por causa da minha enxaqueca. na próxima você vai ensinar na scan também. Todas essas alças eu vou ensinar a cortar a mão, igual eu fiz hoje, e eu vou ensinar a cortar na scan. E todas vocês vão ter o PDF e vão ter também o formato FMC, que é o formato da scan. Deu 500 na mala, então, tudo bem, 500 na mala, parabéns, vamos fazer na sexta-feira a mala, o ateliê de rodinha. Gente, tem que trazer coisa nova, né gente? Se for pra trazer a mesma coisa, a mesma necessária que todo mundo faz, não tem por que eu entrar ao vivo, eu correr o risco de ter enxaqueca depois, a gente ficar perdendo o tempo de vocês, se já tem uma aula gravada, às vezes tem um vídeo tão bem feito no YouTube. Se for pra mim entrar ao vivo, é pra trazer uma aula bem divertida, bem diferente, ó. A minha já tá grandona, vocês estão vendo, eu vou medir aqui agora pra ver se já deu um metro. deixa eu ver, não, falta ainda mais dois elos. Aqui já tá quase com um metro. Aqui um, dois, e agora o último elo. Tá vendo? Ó, o último elo. O que você vai fazer nesse último elo? Você vai pegar, lembra aquela faixa que eu falei pra vocês, ó? Você vai cortar aqui essa faixa, pra colocar ela aqui. Eu vou cortar ela com cinco centímetros. Peraí. Ó. Cortei aqui. Você encaixa aqui no meio, vem com o seu mosquetinho, coloca aqui, vira a pontinha, tá? Pra ficar bem reforçadinho. Aqui. Cortar mais um pedacinho, porque tem muito aqui. Pronto. ó. Coloquei aqui o meu mosquetinho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o crop, a dial, que é esta ferramenta aqui, ó, que é um elecate pra furar, ó, ele tem um buraquinho pequenininho e um buraquinho grandão. Pegar ele aqui, colocar ele aqui dentro, cadê? Eu queria o outro. Peraí, deixa eu pegar o outro, que ele tem mais espaço. O crop tá um pouquinho apertado pra ele entrar. Sai. Vem alicate, machucador de mão. Aqui. Vou furar bem no meio. Verifico se tá no meio. E corto. Ó. Furei aqui. Pega um ribite, acabamento duplo, né, porque vai aparecer dos dois lados. Então, Elisângela, essa tecnologia é incrível, eu não sei fazer, ó. E aí vai ficar aqui, tá vendo, ó? Vou vir aqui no meu balancinho, balancinho da Cardenas, número 100. Como eu digo, ó, vira, solta toda a tensão do balancinho na parte de cima. Você vira. Agora, ó, você vai apertar essa tensão até o final, pra regular o seu balancinho. Fez isso, coloca aqui, ó, seu botão e aperta. Prontinho. Certinho aqui, ó. E a nossa alça ficou com este formato. Vou pegar aqui uma bolsinha, só pra servir, pra exemplificar, né, usando a mesma bolsa de sempre, que é a bolsa Rafael Bernardes. quem quiser essa bolsa, chama o Rafa, ó, aqui, encaixa aqui nas laterais, tá vendo? Ó. E aí fica assim, a sua alça. Ó, que bonito que fica no corpo, a lateral dela. e assim ficou a nossa alça, a nossa alça divertida, a alça, ó como fica legal, gente, a questão do fosco e do brilho. Olha como fica muito luxuosa, muito top. Essa daqui, então, gente, é a alça argola, tá bom? Lembrando que eu só usei o material 08, porque eu vou usar em uma carteira, em uma peça leve. Se você for usar em uma bolsa que vai 400 coisas, você utilize só o tecido Montana, Ipanema, Soft Color, tecidos com mais de 1.4 de espessura, pra ele ter resistência. Dá pra você fazer, ó, 3 mil coisas com esse tipo, com essa técnica, tá vendo? Ó, pulseira, dá pra você fazer mil coisas. Espero que vocês tenham gostado, ó. Olha que linda que ela ficou. Muito, muito top. Ó, e aí você tem as duas opções agora já. Primeira aula foi a alça círculo e agora a argola, que é essa daqui. Ai, obrigada, meninas! Quantos elos você usou? Deixa eu ver. É, 7, 7, 11, 14, 14, 14, 14, 28. Eu usei 28, ah, mas aqui tem, ó, sobrou 3 elos, 28, 27, 26, 25. Usei 25 elos no Montana e 25 elos no Shine. Então, um total de 50 elos, tá bom? Pra você ter uma alça de 1 metro de altura. Aqui, ó, 1 metro de altura, que é o ideal. Na indústria, eles falam como tamanho padrão pra você estar utilizando. Não precisa cola, não precisa dor de cabeça, é só você deixar ela assim e ser feliz. tá? Espero que vocês tenham gostado, eu amei dar essa aula pra vocês, presença de vocês. Eu espero todas vocês, por favor, na segunda-feira que vem, às 14 horas e na sexta-feira agora pra fazer a mala, o ateliê de rodinha. Tá bom, gente? Muitos beijos, não perde, gente, Patrícia Bueno, agora, às 16 horas, uma bolsa, gente, linda, 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 perfeita, com Montana e Caribe, dois tecidos que eu amo. Então, vamos lá, tá? Acessem www.personalart.com.br e conheça todos os materiais ou então acesse www.lnacessorios.com e conheça a Scancante, adquira a sua, é incrível, é muito, muito top, eu tô apaixonada, tá? E se você quiser balancinho, Starmac, www.zippermac.com.br Todos os links, moldes e etc. aqui nesse post. Mua! Acesse o nosso site www.zippermac.com.br e conheça o nosso site www.zippermac.com.br e conheça o nosso site www.zippermac.com.br www.zippermac.com.br